O Grupo de Estudos e Práticas em Olericultura da Exalc busca viabilizar o uso de novos produtos e tecnologias no cultivo de hortaliças em ambiente protegido, com o objetivo de aumentar a eficiência dos sistemas de produção quanto à produtividade, qualidade e segurança alimentar dos produtos gerados. Nós trabalhamos aqui no departamento na área de fruticultura, na área de olericultura, floricultura, plantas ornamentais, a área de plantas daninhas, a área de sementes, enfim, a nossa área é a área de produção de hortaliças. Além de atividades de extensão e pesquisa, o GEPOL também produz alguns materiais didáticos, atendendo necessidades de produtores e empresas do setor. Nós realizamos cursos na área de hidroponia, na área de nutrição de plantas, na área de cultivo protegido e geramos materiais didáticos como esse que foi lançado sobre cultivo em ambiente protegido. Também nós lançamos a mesma cartilha sobre cultivo hidropônico e isso teve uma repercussão muito boa para os produtores que conseguem, através desse material aqui, ter os conhecimentos básicos sobre o assunto. Legenda Adriana Zanotto